Vídeo de número 40, foram 40 dias seguidos fazendo esse desafio 100 dias até o momento, estamos quase lá na metade e eu gostaria de agradecer a você que vem participando, vem comentando, vem nos dando aí essa energia, esse gás pra gente continuar fazendo esse tipo de material e tá sendo muito legal. E no vídeo de número 40 eu quero falar sobre como você pode encontrar oportunidades pra trabalhar com o BIM agora mesmo, oportunidades que já estão abertas e não vai ser aqui nesse vídeo, vai ser aqui abaixo, aqui abaixo vai ter um link pra você se inscrever pra o nosso intensivo BIM Experts. É um evento onde a gente vai falar durante 3 dias, segunda, quarta, sexta-feira, é sobre como você encontrar essas oportunidades e muito mais, então eu tenho certeza que nesse vídeo você vai ter muito mais valor e vai voltar com algum conhecimento legal. Então vai lá, acessa, se cadastra, deixa o teu comentário, compartilha com os seus amigos e por último eu queria só te agradecer por estar nos seguindo aqui nessa sequência de vídeos. Então o vídeo de hoje vai ser esse vídeo que tá aqui abaixo no nosso link e amanhã tem mais. Um abraço!